E aí pessoal maravilha, Rui Ventura aqui mais uma vez e agora nós vamos ter mais um vídeo da série de casas, places in the house E nessa aula, nesse vídeo, a gente vai trabalhar sobre vocabulários que a gente encontra dentro da sala de estar, dentro do living room Temos vídeos aqui sobre o living room, temos sobre o bathroom, temos sobre o bedroom e temos o vídeo places in the house que é bem mais completo Se eu não me engano é um set de três ou quatro vídeos Bom, esse aqui vai ser um pouquinho mais curto, talvez dê dois, né? Pode ser que dê um, mas provavelmente vai dar dois videozinhos Então vamos começar com tudo que a gente encontra dentro de uma sala de estar Começamos com armchair Vou pegar minha caneta preta Aê, agora sim Repeat, armchair Again, armchair Repeat again, armchair Very well A frase que nós temos aqui é The leather armchair you have is very comfortable Ok, repeat The leather armchair you have is very comfortable Once more Once more The leather armchair you have is very comfortable Repeat The leather armchair you have is very comfortable Alright, então vamos lá, vamos trabalhar a frase Então a gente tem aqui a palavra leather A palavra leather é couro Então a poltrona de couro que você tem É muito Confortável Vamos entender o porquê da palavra armchair Pode ser que você saiba, mas se você não sabe vai lá, vamos explicar Então eu vou desenhar aqui, deixa eu puxar pra cá isso Ok Nós temos aqui uma cadeira Nossa, minha cadeira tá triste Tá deprimente essa cadeira Bem legal que eu fiz Pronto, apaga tudo Escreva de novo, não tem problema Joia Leather é couro Então vamos desenhar uma cadeira aqui A palavra cadeira em inglês é chair Ok A palavra Isso, chair A palavra arm em inglês É braço Então na verdade uma poltrona nada mais é do que uma cadeira com braços A cadeira Com os braços Ok No problems Dando continuidade nós temos aqui bookshelf A palavra bookshelf, ela também pode ser vista como boquês I want you to repeat Bookshelf Repeat again Bookshelf Once more Bookshelf Very well Bookcase Again Bookcase Once more Bookcase Very good Prateleiras de livros Eu particularmente tenho algumas na minha casa que eu sou fascinado em leitura Mas vamos lá Once I like reading There is a big bookshelf in the living room Repeat Once I like reading There is a big bookshelf in the living room Great Once more Once I like reading There is a big bookshelf in the living room Maravilha Vamos entender aquele início da frase ali que talvez esteja um pouquinho confuso Bom, na verdade dependendo da quantidade de vídeos que você já assistiu meus Muito provavelmente tudo isso aqui já está bem fácil para você Agora se você acha que ainda está difícil, assista mais vídeos Que eu te garanto que isso aqui vai ficar muito fácil para você compreender Bom, lá a gente tem a palavra once A palavra once é uma vez Então, uma vez Agora, nesse caso aqui, esse once está Uma vez que Nesse caso seria Considerando Que Eu gosto de ler Então, aquele once está como uma vez que Ou no sentido de considerando Que eu gosto de ler Tem uma Opa Tem uma grande prateleira Na minha sala de estar Esse once uma vez A gente vai ver em livros Que é assim, ó Once upon a time Esse once upon a time É aquele iniciozinho De contos de fadas Que a gente aqui no Brasil fala Era uma vez Em inglês a expressão para era uma vez É isso aqui Once upon a time Isso aqui como tem Tem uma prateleira na sala Não tem Há uma prateleira na sala Mas vá lá Assista o vídeo Que você vai entender melhor Next word Is Aí você olha para essa foto E pensa aqui What a What a O que é isso aí Que foto mais estranha Uma quina Um corner Além, né Isso aqui se chama corner Mas não é esse corner Que eu estou prestando atenção O que eu estou prestando atenção É justamente a maior parte da foto Que é isso aqui Isso aqui O nome disso aqui é Ceiling Repeat Ceiling Again Ceiling Once more Ceiling Very well Pessoal Ceiling é Teto Ah Rui Mas um dia eu vi Que teto Em inglês Era roof Errado Roof É telhado Ou seja A parte de fora A parte de dentro É o teto Esse é o Ceiling Então vamos lá A frase que eu coloquei é I am considering Installing a ceiling fan In this room Repeat I am considering Installing a ceiling fan In this room Again Again I am considering Installing a ceiling fan In this room Vamos citar os elementos Dessa frase aqui Então eu estou considerando Essa frase I am considering Eu poderia ter substituído por I am thinking about I am thinking About Installing a ceiling fan In this room Então eu estou considerando Eu estou pensando em Instalar um fan A pessoa é famosa Vai pegar um fan No teto Fan Ele pode ser Ventilador Então o ceiling fan É o ventilador de Teto Ele pode ser Leque Também Aquele Leque Fan Igual Fan é que produz Vento Joia In this room Aí de repente Você não assistiu O primeiro vídeo Do places in the house Onde eu falava Sobre a palavra room E você não sabe Sobre o que eu estou Me referindo Então eu vou te dizer Que esse room É cômodo Room é cômodo Ou seja Qualquer lugar Envolto por paredes Com janelas e portas É um room Maravilha Próximo que nós vamos ter aqui É Center table Deixa eu ver se aqui Já está o end table Poxa vida Eu podia ter puxado O end table Para cá Está bom Vamos lá Repeat Center table Again Center table Once more Center table Joia Agora eu quero que você Preste atenção Naquela pronúncia Do center Esse center Center É mais puxado Britânico O britânico vai falar Center Mas nós temos Uma outra pronúncia Que é o center Como se fosse Algo assim Center Center E aquele T Morre Lembrando que isso aqui É uma colocação Fonética Uma transcrição Fonética Simplificada Isso não existe Na língua inglesa Center table Então é a mesinha De centro Quando a gente fala Em mesinha De centro A gente tem Center table Ou coffee table Essa é a mesinha Que fica No centro Center table A pergunta que eu tenho lá é Which center table Do you prefer O verbo prefer É preferir Como já vimos Anteriormente O pronome interrogativo Which A gente já viu O which Caso você não tenha visto Você pode ir lá nos vídeos E procurar o vídeo Que diz assim Pronomes interrogativos Lá explica legal Esse which É qual Né Ou Deixa só como qual Quando você tem opções Eu pergunto pra você Assim Aqui não é uma caneta É uma lapiseira É um mechanical pencil Isso aqui é uma caneta De iPad Sei lá que troço Esse aqui Mas vamos supor Que fossem duas canetas Certo Então se eu te dou As opções Eu não vou perguntar What pen do you prefer Eu vou te perguntar Which Porque eu estou te dando As opções Aí por isso que eu coloquei O which ali Pelo simples fato De que o which A gente tem ali As opções Que são essas duas A Or B Jóia? Nós vamos ter mais uma mesinha Lá pra frente E você vai talvez Achar confuso A diferença entre ela E essa aqui Que é o center table Próxima Que nós temos Chandelier Repeat Chandelier Repeat Again Chandelier Once more Chandelier Jóia Chandelier É esse troço aqui Que fica pendurado Na sala Geralmente Como fala Esse troço Em português É aquela Aquela lâmpada Fresca Que fica penduradinha Assim Não, eu não vou lembrar Como é que fala Isso aí Não é abajur Abajur fica aqui do lado Esse é um Chandelier Se eu lembrar No meio do vídeo Eu falo Provavelmente essa hora Você já lembrou Já me corrigiu Já riu da minha cara Mas tipo O que importa é o visual Tá aqui Esse é um chandelier Aquela lâmpada Que fica né Toda cheia de frufru Em cima da cabeça Da gente A frase que eu tenho aqui The chandelier Hanging on your ceiling Is just magnificent Wow Let's go The chandelier Hanging on your ceiling Is just magnificent Repeat Repeat again Vamos entender essa frase Então essa frase está dizendo assim Candelabro Candelabro O candelabro Pendurado No seu teto É simplesmente Magnífico Repeat Magnificent Tem uma entonação forte Magnificent 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 Very well Próxima que nós temos aqui É Curtains Repeat Curtains Again Curtains Once more Curtains Very well Bom, a frase que eu tenho aqui These dark curtains Match your black carpet Repeat again These dark I'm sorry These dark Curtains Match your black carpet Repeat once more These dark Curtains Match your black carpet Very well Então Estas Já vimos esse These Estas cortinas Escuras Escurar É complicado Escuras Combinam Com O To match É combinar com O seu Carpete Preto Eu não sei que tipo De criatura Insana Enfia um Carpete Preto Numa sala Meio Mórbido Né Que engraçado Eu olho aqui Para a televisão Eu vejo isso aqui Cinza claro Aqui é Preto No meu Macumbado Next one Is Cushions 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 Again Cushions Once more Cushions Very well Esse Cushions É almofadas Cushions Então a frase que eu tenho é I bought a pair of red cushions on sale last week Wow I bought a pair of red cushions on sale last week Repeat again I bought a pair of red cushions on sale last week Once more I bought a pair of red cushions on sale last week Very good Então o que a gente tem O bot é o passado do verbo to buy Então a gente tem o verbo to buy Que é comprar O passado dele é bought Como aqui é a então é comprei Um par de almofadas vermelhas A cor On sale É uma expressão que é em promoção Ah, mas em promoção em inglês não é In promotion Não, em promoção em inglês é on sale Ah, mas on sale não é a venda For sale A venda On sale Promoção No problems Very well Ah, e last week Semana passada No problems Dando Continu... Ah, então Lembra que eu falei lá do center table Ou coffee table Aqui a gente tem outra que é o end table Repeat End table End table Again End table Jóia Vamos entender um pouquinho melhor o que é esse end table O end table Ou side table É uma mesinha igual a mesa de centro Não existe uma diferença muito específica Mas ela é mais ligada aonde ela fica Então a gente vai colocar uma ideia assim Vamos imaginar que aqui tem uma sala Que é a porta da sala E tal E aqui tem um jogo de sofá E aqui tem um sofazinho de dois lugares Que você vai aprender como é que fala sofá de dois lugares Aqui tem o center table E aqui tem um end table Esse end table Geralmente ele vai ter o que em cima dele? Uma planta Um phone Não Um telephone Um livro Sei lá O controle da televisão Que é a mesinha lateral Ou a mesinha final Porque muitas vezes ela fica num canto Pra colocar essa planta Ou algo assim Então a gente chama de end table Ou então side table Não confundir com center table Coffee table Rui, mas você falou que é a mesma coisa Sim, o objeto é a mesma coisa Mas dependendo do uso que você vai ter pra ele É que a coisa muda de figura Ok? The end table you found in the second hand shop is beautiful Let's repeat the sentence The end table you found in the second hand shop is beautiful Again The end table you found in the second hand shop is beautiful Very good Very good Então olha só A mesinha de canto que você encontrou O encontrou é o verbo to find Encontrar E o passado dele é found Existe o verbo to look for Que é procurar Só pra que você talvez queira Ah, se o encontrar Como é que é procurar? O procurar é to look for Or to search No problems? Very well A expressão second hand Vem de usado Como assim usado? Aqui no Brasil é muito comum você ter cebos Como é que é livraria em inglês? Você já deve ter assistido a aula Que fala sobre places in town E lá a gente tem livraria que é Bookstore Ou bookshop Então um cebo lá seria o que? Second hand bookstore Seria uma livraria de segunda mão Assim como você tem a livraria de segunda mão Assim como você tem aqui os cebos Os brics e tudo isso que a gente tem no Brasil Talvez mude de nome de acordo com a região que você está Mas todas essas lojas que vendem usados Elas têm esse termo second hand Que a tradução livre seria exatamente essa Segunda mão Alguma coisa de segunda mão Ok? Então the end table you found in the second hand shop Is beautiful A mesinha de canto que você encontrou na loja de usados é Beautiful Próxima palavra que nós temos aqui é o fireplace Repeat Fireplace Again Fireplace Once more Fireplace Então fireplace é a lareira É o local do fogo Se você for desmembrar a palavra Fire Fogo Place Local Lugar Jóia Então o que ocorre? The fireplace keeps the house warm enough So we don't have to wear heavy clothes inside Está aí uma frase com bastante peso Vamos lá? The fireplace keeps the house I'm sorry The fireplace keeps the house warm enough So we don't have to wear heavy clothes inside Vamos fazer essa frase duas vezes, pessoal Vai lá The fireplace keeps the house warm enough So we don't have to wear heavy clothes inside De novo? The fireplace keeps the house warm enough So we don't have to wear heavy clothes inside Vamos aos elementos dessa frase Então diz assim, ó A lareira mantém O verbo to keep Manter The house House você sabe muito bem o que significa Né? A casa Warm A palavra warm é morno Quente no sentido de quente agradável Né? Não quente igual essa sala que eu tô aqui Que aquele ar-condicionado tá pifando ali, eu acho Tô morrendo Bom Aquilo não é um ar-condicionado Aquilo é um fireplace Enough É suficiente Enough Suficiente So Esse so é então We Nós Não temos que usar No sentido de vestir A palavra heavy é pesado Roupas pesadas do lado de dentro Vamos repetir algumas palavras importantes aqui Então vamos lá Fireplace Fireplace Warm 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 Enough 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 Heavy 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 Então olha só pessoal A palavra enough tem uma pronúncia bem diferente do que a escrita A pronúncia dela é Enough Enough Com a parte forte no ar Então fica Enough Certo? Pronúncia Enough E a palavra heavy também Aquele ar ele não aparece Fica Heavy 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 De pesado Ok? Próxima que nós temos aqui É Frame Frame é moldura Onde a gente coloca fotos Ou coloca pinturas Quadros Certo? Então vamos lá Frames Tá no plural ali Tá gente? Frames Frames Good Então vamos lá You have dozens Of frames With family pictures All over the house Let's repeat Again You have dozens Of frames With family pictures All over the house Once more You have dozens Of frames With family pictures All over the house Very well Very well Então você tem Dozens É dezenas De molduras A palavra pictures É fotos De fotos De família Esse all over É por todo Por toda Né? Por todo local Por toda parte Então With family pictures All over the house All over the house Good? Acho que é isso aqui, né? A próxima Palavra que nós temos É Lamb Mas essa frase A gente vai trabalhar No vídeo que vem Que agora dá tempo De você tomar uma água Dar uma relaxada Volta depois E a gente continua Vai absorver o conteúdo Que você aprendeu Nesse primeiro vídeo Sobre coisas que encontramos Na sala de estar Eu sou o Rui Ventura Obrigado por estar comigo A gente se vê daqui a pouquinho Não Woah Eu sou Eu sou o Rui Ventura Com vocês Não sei